Como é que é isso? Que choque de consciência é esse que Deus quer dar? É esse, é simples, mão de obra tem porque a gente trabalha, ok A terra tá feita ou tá? Porque a gente tá vendo produzir Vamos ver se alguém pega e dá um grito Peraí, se tem mão de obra e terra feita, por que a gente não fica com aquilo que a gente planta? É simples, porque vocês estão na terra Porém estão longe do Deus da terra Vocês atendem ao culto Mas estão longe do Deus do culto Vocês até adoram Mas estão longe do Deus da adoração E Deus me trouxe aqui pra alguém pra dizer Tu quer a porta? Você veio aqui atrás de chave, nada contra, pode vir Mas ao longo da caminhada, pastor, a gente vai vivendo com Deus E só vai dar glória quem concorda com esse mistério A gente vai vivendo com Deus, a gente vai percebendo que melhor do que a provisão É a presença do provedor Eu vim dizer que Deus está chamando alguém a sair do canto E vir pro meio Porque Deus não fica, Deus se casa E fala pra quem está do teu lado, o relacionamento tem toque Deus está dizendo pra alguém, eu não estou aqui pros simpatizantes Você gosta de vir porque você gosta do culto Gosta do pastor Gosta do pessoal que canta Gosta porque a palavra é boa Mas você nunca se envolveu Tá cansado dessa vida de só vir pra conhecer? Pra ver? Experimenta conhecer o Deus da casa Tchau 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 Tchau